Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje irei jogar Craftsman Então, vamos criar um mundo aqui Este aqui Vai ser um mundo 2 Aqui E pessoal, aqui ó, hoje eu vou colocar uma semente que eu aprendi em um vídeo Só espera uns segundinhos aqui Aqui ó, você coloca o traço negativo 40, 56, 70, 79 Aqui, sobrevivente e infinito Aqui ó pessoal, eu não vou tirando assim Está tudo bem aqui, mas olha Uau! Vamos tentar destruir aqui Eu posso aproveitar essa área aqui para fazer minha casa Antes de... Até eu conseguir Vou conseguir madeira Vou conseguir madeira Eu consigo bastante outras coisas Porque eu já tenho ferro Eu já tenho isso aqui Então, eu consigo criar bastante coisas importantes E... A gente vai progredindo, né? Progredindo Cadê você, seu abate? Ah, tá aí? Matei Matei Depois Né? Yeah Tá, agora vamos terminar de conseguir madeira, né? Que eu estava fazendo Estava fazendo Agora... Aqui ó, essa aqui ó Costeira Essa aqui é bem grande Deixa eu perguntar Tem foto de viúço Agora vamos ver aqui Opa Deu Agora vamos fazer o que? Aqui Depois que eu estou terminando de destruir essa área Vai ficar bem melhor Ainda bem que tem essa árvore gigante aqui perto de casa Aqui virou uma casa agora Eu quero transformar isso aqui Olha Não quero Agora vamos criar o que? Isso aqui? Machado E aí Um pouco assim Não é toda hora que a gente se acha feio, né? Uhum Não é toda hora que a gente se acha 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 que a Vamos fazer uma escadinha? Não, não vai ter certo Puxa de ar É muito ruim Vamos ver Deixa eu terminar de trezado Vamos pegar Viu, fiz uma escadinha Tudo bem Vamos fazer uma escadinha Nossa senhora 35 Uau Aqui Vou transformar tudo Em madeira Agora senhoras e senhores Tenho um, dois Slots de madeira Um, dois E mais 39 Agora eu vou fazer uma coisa Agora eu quero dar uma coisa Uma única coisinha Quisinha? Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Construir... terminar se eu construir... não. Não só construir, né? Porque eu não quero terminar na verdade. Construir uma casinha. É só tudo que eu faço. Só prendo terra. Terra é importante. Vamos ver se é que não é qualquer. Às vezes eu confundo o barulho até destruindo com o barulho de clipe. Não tem nada a destruir, né? Opa! Nossa! Bem na hora! O que é que eu tenho? Mas usei a picareta. Agora vamos destruir tudo isso aqui. Você deve estar se perguntando o quê? Mas ele não disse que ia usar essa parte aqui só para fazer a casa? Não, mas eu tenho coisa mais importante, né? Que construir uma casa de pedras. Bom... Desculpa. Mas... É bem mais importante. Cláudia, minha humilde opinião, né? Agora vamos destruir se é um genito e um minutinho. Um... Roxul. Uhhhh. HI! Uh! Qualquer! T smokedam-la, sei uma coisa, posso bem feliz now. Será que vale a pena? Eu uso isso aqui Porque é uma tesoura Pra cortar isso aqui Nossa senhora Bom pessoal Vamos guardar todos os meus itens Vamos caçar um pouquinho Olha Me pergunto Como é que eles foram parar ali? Principalmente esse filhote ali né? Eu sei que eles brotam É terrível Na lógica de jogos No maiz Gente É esse nível? Esse aqui não panou nada Pra filhote no maiz É Mas né Olha Que legal Creepy Fica creepy 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 Bonitinho Ai não Tá Eles tiraram mais vida Eu tenho que terminar de matar Tá legal Vou guardar a célula Antes que eu perca o resto Ai que legal Esqueletinho bonitinho Ai Mais um amor Morri Bom pessoal Acho que eu vou ficando por aqui Então Até a próxima E não se esqueçam de inscrever no canal E acertar o sininho de notificações E pincel Música Música